Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado. Vamos falar um pouquinho do mercado do boi nessa quarta-feira de cinzas. Poucas referências de negócios, mas vamos entender o que vem pela frente. Que momento é esse, principalmente para quem está negociando seus animais, para quem está fazendo suas compras de reposição. Quem traz detalhes para a gente é Ronat Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Está aqui o Ronat já com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender esse pós-carnaval, o que dá para esperar em termos de precificação da roupa, o que dá para entender desse mercado a partir de agora, hein, Ronat? Olá, Alexander e demais que nos assistem nessa manhã. Vamos falar aqui rápido, igual coice de porco, sabe? E vamos falar alto para ser ouvido, vamos falar em pé para ser visto, né? Então, o mercado essa semana ninguém nem está vendo e nem está vendo e nem está um voo. O pecuarista, alguns de folga tirando ali, os segurificam um pouco mais lento, natural. A gente esperava muito essas festas de carnaval. Inclusive, algumas regiões, como foi o caso da Bahia, Alexander, a gente viu preço de vaca muito firme nos últimos dias nessa região, porque há uma oferta um pouco mais contida devido às festas locais. Acabou que o preço da vaca subiu bastante no estado da Bahia, especificamente. A gente já viu até alguns machantes buscando vaca gorda no Tocantins para levar para a Bahia. A Bahia estava com vaca de 235, estava comprando essas vacas no Tocantins na casa dos 190, 185. Então, a gente viu esse movimento pontual. Exportação muito firme dentro do mês de janeiro. Mas quando eu olho para um mercado em geral, Fabiano, em geral, na última semana, e a gente pode esperar para essa semana, é um mercado frio e poucos negócios, preço em algumas regiões tendo ajuste negativo, sabe? Escala de abate deu uma andada bem tímida ainda, pelo atual momento, mas a gente viu preço perdendo força no interior do Brasil, tá bom, Fabiano? Será que a gente não vai ver o frigorífico tentando repor estoque, não, Ronald? Alexandre, quando eu olho para a oportunidade, Alexandre, seria um bom momento, sabe? Porque tem oferta à disposição, mesmo que seja um pouco mais contida ainda, devido ao movimento de pasta um pouco mais regionalizado, algumas regiões estão com espaço abundante, que é a região sul do país, falando com produtores do Paraná, quando você olha para o Rio Grande, quando você olha até um pouco do MS, a gente tem pasta um pouco mais em abundância, mas esse movimento a gente não está vendo ganhando força, pagando um pouco mais. A gente pode ver as escalas até andando, Alexandre, mas talvez não pagando mais para o pecuarista. Isso é um ponto que a gente pode observar nos próximos dias. Muito bem. Agora, Ronald, o que a gente tem que observar, então, nesse momento? Que momento é esse, né? Principalmente quando a gente fala da possibilidade de reposição. Como é que está essa conta hoje, Ronald? Vale a pena? Não vale pensar em reposição? E, enfim, conta mais para a gente dessas contas aí. Esse é o momento, Alexandre, que eu, como jovem pecuarista... O que é jovem pecuarista, né? Meu pai, meus avós, meus tios estão lá, 70, minha família tem mais de 200 anos de pecuária. Eles estão lá e eles sabem fazer o negócio, mesmo com as margens apertadas. Vamos arrumar uma forma de, muitas vezes, continuar na atividade. Mas para quem quer entrar e para quem quer consolidar ainda mais, Alexandre, é uma oportunidade ímpar, sabe? Esse dia eu vi um amigo e consultor de mercado, ele trouxe uma frase que é o seguinte. Vou ter que citar ele aqui como parâmetro que me trouxe ali. Meu pai não sabia disso e já faria isso. Meu avô nunca viu falando de dividendo. A vaca parida é um bom pagador de dividendo. A vaca, quando se cai, pegando aí uma analogia do nosso maior referência investidor, pessoa física na Bolsa brasileira, que é o Barce. O Barce aproveita as boas oportunidades quando a Bolsa está caindo para comprar boas ações, ter mais ação no longo prazo para pagar bons dividendos. Então, você, pecuarista, usando ali o que o nosso amigo trouxe ali como referência, e uso aqui a frase dele, é, está um bom momento para comprar, né, Fábio? Alexandre. E comprar como? E como que eu olho para comprar? É só sair comprando? Ah, não, eu não... Minha fazenda a gente cria, mas agora eu vou passar a criar, eu vou passar a comprar bezerro, vou segurar os bezerros. Será que é o momento ou não? Mas será que é o momento de comprar boas vacas? Hoje a gente fala de uma vaca de 12 arroba, 13 arroba, é uma boa, um bom momento para estar comprando, bezerra de 200 quilos, 180, é um bom momento para estar comprando, bezerro. E qual é a relação de troca? Vamos pegar aí um boi de 20 arroba, ah, eu estou liquidando uma operação de boi agora, não foi tão remuneradora como eu esperava, mas como eu vou fazer o novo ciclo? Será que está bom ou está ruim? E eu pego umas referências que elas são muito boas. Quando eu olho um histórico, pego o Praça Paulista, um histórico, relação de um boi de 20 arroba para comprar um bezerro de 6 arroba e meia, 7 arroba, daria em torno aí de 2,5, 52, você compraria 2 bezerro e meio, mais ou menos. Nesse atual momento eu consigo comprar até um pouquinho mais, tem relação aí que você consegue chegar na casa dos 2,7. Isso é acima da média, Ronald? É, acima da média. Ah, é? Um bom parâmetro. Ah, e tem estado que está melhor? Tem estado que está melhor. Por quê? O bezerro está muito defasado em alguns estados. Qual seria, então, um bom direcional? Qual seria um bom direcional para a tomada de decisão? Ah, mas Ronald, eu não compro, eu não compro, eu vendo boi gordo e compro o garrote. Eu compro o garrote de 12 arroba, a relação está boa? Está boa. Comparado com o histórico, está boa também, Fabiano. Se eu pego o histórico aí de um boi de 12 arroba e meia, eu falaria que o histórico seria na casa de 4,5. Então, eu venderia um boi de 20 arroba e compraria um animal na casa dos 12 arroba e meia, eu pagaria algo nesse direcional. Então, hoje, a relação está 1,7, 1,6. Então, está muito boa. Quando eu olho para a tomada de decisão de bezerro e bezerra, aí a relação fica muito melhor, tá bom? Fica muito melhor para tomar essa decisão. Ah, eu vou vender uma vaca de 14 arroba, 15 arroba e vou comprar quantos bezerra? Por que eu faço essa conta? Porque muitas vezes o cara que está na cria, Alexander, a tomada de decisão dele, Alexander, é de vender uma bezerra, ou um bezerro agora, ou vender uma vaca gorda. Ah, mas aquela vaca, ela é boa parideira, ela para há 8 anos, 7 anos, parindo muito bem, é uma excelente matriz. Mas ela pesa 14 arroba, ela pesa 15 arroba. Se eu liquidar ela agora, eu vou ficar com espaço muitas vezes para ter bezerras de 180, 200 quilos dentro da fazenda. Então, eu fico com mais animais e liquido uma vaca e faço mais dinheiro. Uma vaca de 14 arroba, 15 arroba, ela vai dar para mim 2,600 em reais. Eu preciso vender quais três bezerras de 7,80 quilos para fazer esse valor aí, sabe? Uma bezerra hoje, você compra por mil reais. Então, seria duas bezerras, ponto 8. Então, eu estou vendo. E aí, a gente pode falar aqui da segunda pergunta, a terceira pergunta que você vai me fazer aqui agora, né, Alexander? Que essa, o tema da nossa prosa aqui, né? Você está falando do deságio hoje. Você está falando de uma vaca desvalorizada hoje que o pecuarista tende a colocar ela no mercado, certo? E esse excesso de oferta de vaca está desvalorizando o valor dessa fêmea e aumentando a diferença aí com o boi, é isso? Exatamente, eu vou te trazer inúmeros, então, para a gente falar desse tema. Pode ser que aí fica bem mais em dados. Se eu pego em categorias, vamos falar primeiro de macho, e aí eu posso trazê-lo para a realidade do Goiás, um animal aqui no Goiás de 7 arroba, um bezerro, um bezerro de 7 arroba, você vai pagar nele, em média, se você pega um animal de 7 arroba, você vai pagar em torno de 260 reais arroba. 7 arroba. Se eu pego ele de 9 arroba para o Goiás, você vai pagar em torno de 245. Se você pega ele de 11 arroba, vamos pegar aqui em 12 arroba, você paga em torno aqui de 230. Se eu pego um animal um pouco mais pesado, ah, 13, 14 arroba, você vai pagar em 225, 220. Então, quando eu olho, isso para a categoria macho, tá bom, Fabio, Alexandre, quando eu olho para categorias de fêmea, vamos pegar uma bezerra de 6 arroba no Goiás, você vai pagar em torno de 210 reais, 205, 6 arroba. Quando eu pego essa mesma bezerra de 8 arroba, que aí já virou a novilha, de 8 arroba, 195, quando eu pego ela de 9 arroba e meia, vamos falar de 10 arroba, eu já estou pagando na casa dos 193, quando eu pego uma vaca moiadeira, que a gente fala aí, uma vaca de apartação, de 12 arroba e meia, indo para 13 arroba, você vai achar negócio, porque muitas vezes essa vaca nem vai para o figurífico, ela não é uma vaca que vai para o figurífico muitas vezes, porque ela não está tão gorda, ou muitas vezes o figurífico é uma vaca um pouco mais pesada, de 13 arroba e meia, 14, então eles vão pagar na casa dos 185, 180, olha a diferença entre o mesmo animal, 185, 180, para o animal de macho de 13 arroba e meia, que está 225, então estamos falando aí de um deságio em reais, se a gente fosse falar em valores, então 10%, 12% de diferença, se for falar em valores, em valores, em valores, a gente está falando de 35 reais mais ou menos. Ô Ronald, deixa eu só entender o seu raciocínio, essa pressão em cima das fêmeas, ela está sendo provocada por um excesso de oferta, tem muita gente vendendo ou disponibilizando fêmea nesse momento, é isso? Eu olho até pelos números do próprio e-meia como para tomar essa decisão, sabe, de falar, trazer isso, o próprio IBGE já trouxe, o abate de fêmea maior que está vindo, devido a margem da cria não está tão interessante, isso a gente já fala aqui há bastante tempo, quem está na ponta sabe disso, vendeu uma bezerra de mil reais, vendeu uma bezerra de mil e seiscentos, mil e quatrocentos reais, depende da região que está, a conta não é remuneradora, você paga para trabalhar no período, o que está trazendo esse movimento agora, ele deve crescer ainda, na minha visão aqui, analisando números internos, ele deve crescer ainda dentro do mês de abril e maio, é um fator crucial, o pasto ainda muito da mão para a boca, então a gente vê esse deságio crescendo pelo fator regionalizados também, tá bom, Alexander? Que é um fator de uma falta de pasto que era projetado lá atrás se a chuva estivesse vindo em normalidade no país. Vamos traduzir esse seu pensamento então, nesse momento eu tenho um excesso de venda de fêmeas por conta de uma cria que não está rentável, então você vende as fêmeas para compensar aquele bezerro barato ali que não está dando conta de pagar as contas, só que com isso você está enxugando o seu plantel e lá na frente essa fêmea vai faltar, e isso justifica uma reposição hoje então, Ronald, nos atuais preços? Justifica sim, eu acho que o contexto da prosa é isso que você resumiu aí, vai faltar, vai faltar quando? No 24 ainda? Acredito que não, bezerro ainda não vai mostrar as caras de alta nesse 24 ainda não, mas aí que é um bom momento de compra, bezerra também não. Na minha visão 25 e 26 já começam a mostrar as caras, a magnitude disso ela vai ser proporcional ao mesmo momento que a gente está vivendo hoje, o abate grande vai faltar lá na frente. E daí se o mercado estiver impulsionado, economia interna forte, aí a gente vive também outro ciclo, que é muitas vezes um ciclo americano, muitas vezes se reentendo um pouco, então assim, ciclo americano, eles estão vivendo o oposto nosso, Austrália não, é parecido com o que a gente está vivendo, então se a gente tem o mercado internacional também ajudando, faz muito sentido, só que no curto prazo a gente ainda não vai sentir essa falta do bezerro ainda, tá bom, Alexander? E por isso que o bezerro está barato, essa relação de troca está favorável aí, então faz o seu estoque para se preparar para 2025, é essa a ideia? É, eu não sou o barce para mandar comprar as ações como eu falei lá atrás, mas eu me posiciono dessa forma, eu me estruturo na pessoa física dessa forma, no dia a dia eu oriento a minha clientela a pensar dessa forma. Ah, estou precisando liquidar a plantel, muitas vezes busque um crédito no banco, faça um movimento. Ah, eu tenho soja e tenho vaca, o que eu posso fazer agora? Tenho bezerro, tenho espaço para colocar, você acha que eu seguro a soja pensando numa melhora, eu faria uma estratégia, eu faria uma estratégia diferente, talvez liquidaria isso e transformaria isso em carne. E pensando em quem está aí só na pecuária, acho que hoje é um bom momento, tá bom, Alexander? É, até pelo momento, falta ter dinheiro, falta ter dinheiro à disposição, crédito aí, o governo liberando muitas vezes um crédito subsidiado, isso está bem escasso no mercado, falta muitas vezes um pasto em abundância, mas é nas dificuldades aí que vai sair dessa prosa nossa hoje aqui, quem já voltou das festas de carnaval, o produtor não vai muito para essas festas, acaba ficando mais em família, retiro espiritual aí, mas quem está nos ouvindo hoje, se prepare, se prepare porque, vamos dizer, a oportunidade passa aí, sabe? O cavalo, a riada não passa duas vezes no mesmo ano. Não, nós estamos aí, entendeu? Pode ser que o ano 24 você vai ter boas oportunidades. E você se estrutura e se organiza para isso. E você está alertando para esse bom momento de relação de troca aí entre o boi gordo e o bezerro, ou até o próprio boi magro, como você já contabilizou aqui para a gente, né? Exato, Alexander. Muitas vezes liberar um pouco de espaço agora na fazenda, sabe? Reestruturar os passos nos próximos 60 dias aí, ainda tem chuva chegando, então, opa, para quê? Chegar no momento da seca ali, ter um, opa, maio, muito, muito, muito pecuarista, vai colocar a bezerra à disposição, talvez os grandes e verniz ainda não se posiciona nesse primeiro semestre do ano, eles vão se posicionar mais no segundo, reta final do segundo semestre, e aí talvez na reta final a gente pode ter um olhar um pouco melhor para essa reposição, assim, ah, eu tenho reposição, será que ela vai melhorar de preço nesse primeiro semestre? Ainda não acredito, não. Não acredito, não, sabe? Porque quem vai comprar em abundância, não estamos falando de uma compra picada, quem vai comprar, se posicionar para o ciclo, para surfar, muitas vezes ele não vai conseguir posicionar agora porque ainda não tem passo, tanta disposição. Então, reta final de ano, a gente pode ver isso. Então, se estrutura agora, sabe? Eu acho que vai ter oportunidade, Alexander. Muito bem. Está aí, dicas do Ronald Macuco, é para você que está nos acompanhando nesse momento. Temos aí um deságio aumentando entre o boi e a vaca, ou seja, uma oferta elevada de vacas no mercado tem distanciado o valor da vaca de uma forma geral. Isso no Brasil, o Ronald falou lá da Bahia. A Bahia era uma exceção naquele momento, mas que também deve entrar nessa tendência daqui para frente, né, Ronald? Exato. Eu acho que agora, por exemplo, a Bahia, eu estava até conversando com o pecuarista para tomar a decisão. Ele falou, Ronald, tem um animal, estou vendo que o mercado está firme, figurífico em escala curta, mas é pelo fator de carnaval pontual. O que eu posicionei? A estratégia com o cliente. Eu falei, ó, liquida esses animais e faz um segurinho na bolsa. Ele tinha uma nuvilhada já pronta, poderia esperar mais 50, 40 dias? Poderia. Ela ia colocar um arroba nela, mais um arroba e meia, mas nós preferimos naquele momento liquidar ali o plantel no físico. Mandou embora com um preço muito interessante, R$ 234,00. Era preço, assim, que a gente, puxa, não imaginava para ter ali no local. Devido a esse viver, vários estados teve isso, mas aquela região específica, Alexandre, teve um problema muito forte ali do clima, né? Então, judiou demais dentro do novembro e do dezembro, fazendo com que a oferta agora diminuísse, né? Então, a gente tomou essa decisão, liquidou ali, deixou o pasto à disposição, melhorando o pasto para agora voltar com os animais. Então, nossa estratégia agora em março é recompor novamente, entendeu? A gente recompõe ali lá para o dia 20 de março, vai com pouco animais mais leve. Isso pode ser adotado dentro do negócio do atual momento, sabe? Ah, Ronald, mas se eu faço isso e se todo mundo faz isso, o mercado ainda vai ter uma pressão maior, muitas vezes, de venda. É, mas eu estou tomando a decisão de olhar lá na frente. Se eu olhar agora, eu tomaria a decisão. Então, acho que essa estratégia dá para ser adotada, tá bom? Liquidar, melhorar agora, esperar a chuva ir, dar uma recuperada e sair com maior volume lá na frente, sabe? Sai com animais mais pesados e volto com animais mais leve, porque a relação de troca nos ajuda a fazer isso. E se eu penso que eu vou ter uma vaca pagando o dividendo, que é o bezerro lá na frente, com preço melhor, talvez essa estratégia faça sentido. É, o Rony Dantas está dizendo que se está bom para o recriador, está péssimo para o criador. Tem gente quebrando no alerta ele aqui. Eu falo eu, eu estou nas duas pontas, tá bom, Alexandre? Eu estou no Pará, como tomador de decisão, na parte lá eu estou comprando. Ah, mas e a parte que você já tinha comprado? As vacas que botam bezerro? É, eu estou vindo de bezerro lá. Se eu falar aqui, parece que é mentira. Eu vim de bezerro no quilo, é em torno de R$ 6,80. No quilo. Se eu transformo isso em arroba, vai dar aí em torno de R$ 195,00 arroba. Mais ou menos isso. Bezerro de R$ 230,00, deu R$ 1.500,00, mais ou menos, R$ 1.600,00. É até mentira, sabe? Esse mesmo bezerro há três anos atrás, R$ 2.022,00, esse mesmo bezerro, eu vendi lá R$ 2.600,00, então você faz uma conta aí. Foi R$ 1.000,00 que ficou na mesa lá, assim, sabe? O bezerro comeu a mesmo tempo, a vaca comeu o mesmo sal, o custo muitas vezes para manter aquele animal dentro do período até um pouco mais caro, mas é a realidade do momento. Então assim, eu tive que vender bezerro, liquidei ali e bezerro, ah, estou comprando muitas vezes, aparece um lote ali, eu compro. Então assim, pensando na cria, eu estou desestimulado, total, mas pensando numa estratégia de longo prazo, a gente vai ter que adotar ela. E assim, os grandes, quem está no setor que muitas vezes consegue trazer o dinheiro de uma soja, de um milho ou de outro local, vai estar fazendo o que muitos não querem fazer. Muitos vão sair da atividade, já começa a haver muitas fazendas para arrendar pontualmente, já começa a aparecer aí, e os grandes vão se posicionar. Então assim, para quem está aqui, que é pequeno muitas vezes, que tem 300 animais, que tem 150 animais, que tem 400, se estrutura, faz, intensifica um pouco mais, busca uma alternativa, busca um técnico para fazer isso. Muitas vezes eu falo aqui, parece ser muito fácil fazer isso no dia a dia, mas busca fazer isso com uma parte agronômica bem, agronômica e zootécnica bem ajustada, sabe, que você vai sair desse momento que eu não vou colocar a culpa no governo, vou colocar a culpa natural mesmo do ciclo. Talvez o governo fez com que a economia não impulsionasse e esse ciclo seja um pouco mais pesado, mas pensando em oportunidade, a gente vai encontrar ela. E eu sou otimista para isso. Eu quero estar comprando, estar vendendo nos fogos, quando está soltando fogos, e vendendo e comprando quando todo mundo está triste. Então hoje é um momento. Se você tiver essa oportunidade de fazer isso, de reestruturar o seu negócio para sair mais forte disso, aproveita o momento. Boa. Ronald Macuco, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela dica importante aí que você trouxe para os nossos internautas. Preste atenção na reposição. Estamos vivendo um bom momento na relação de troca aí. Você deu exemplos de Minas, Goiás, enfim, exemplos que servem para o produtor pensar e fazer as contas. Lembrando que a desvalorização das fêmeas continua e, na sua opinião, deve continuar ainda mais à medida que essas fêmeas vão sendo colocadas para abate, à medida que o tempo vai passando, ainda esse ano, formando uma elevada oferta desse tipo de animal no mercado e depreciando cada vez mais o preço delas. Portanto, a atitude é pensar no futuro, aproveitar que tem essa liquidação de fêmeas agora e pensar na valorização que o animal pode ter lá mais adiante. Ruim para quem cria, mas é uma estratégia importante aí para o recriador. Certo, Ronald? Certo, isso mesmo, Alexandre. Acho que é nessa linha e vamos para dias melhores, sabe? É ruim, muitas vezes é ruim a gente vir falar aqui do mesmo, só que eu quero trazer uma perspectiva para o seu negócio, entendeu? Eu quero que você entenda, pecuarista, que mesmo com as mais ruins, eu falo isso porque eu estou vivendo isso, sabe? Eu queria estar vendendo bezerra de R$ 2,600, mas eu não tenho essa oferta lá, eu não tenho essa possibilidade. E por eu estar em uma região um pouco mais longe dos grandes confinamentos, o meu bezerra ainda é mais depreciado do que quem está aqui no Goiás, Minas, São Paulo, MS. quando você olha para Rondônia, Norte do Mato Grosso, Parazão, é o preço de bezerra mais barato do Brasil. Então, assim, aproveita e entenda, intensifica um pouco mais, melhora aí a genética para daqui um ano e meio, dois anos, a gente sair desse mercado mais fortalecido, sabe? Boa. Ronald, obrigado mais uma vez pela participação, volto sempre. Tchau, tchau, Deus abençoe. Obrigado você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócio, aqui com a gente, trazendo um pouquinho de cenários, de preços e principalmente de oportunidades para você que é pecuarista. Já parou para observar como é que está a relação de troca aí na sua região? Segundo o Ronald, é uma boa relação que tem se desenhado nesse momento, à medida que a gente tem aí um deságio aumentando entre boi e vaca nesse momento, justamente por conta dessa liquidação de plantel que está acontecendo. Ou seja, se prepare comprando a bezerrada agora, porque lá na frente a gente vai ter essa falta de bezerros por conta de uma redução de matrizes aí acontecendo nesse momento com as fêmeas sendo levadas para o gancho. Então, aproveite que o preço está barato e forme seu estoque para o futuro. É a dica aí do Ronald Macuco, tá certo? Vamos ver como estão os preços lá na B3 nesse momento. Acho que preços ainda não começaram, vamos ver na tela como é que estão os negócios. É tudo zerado por enquanto. Realmente o mercado hoje é mais curtinho, se eu não me engano, começa a operar a partir das 2 horas da tarde. Mas a gente tem o indicador CPEA que na última sexta-feira fechou a R$239,35 com uma ligeira alta de 0,08%. Muito bem, esses são os números do mercado. O mercado ainda em ritmo de carnaval, em ritmo de quarta-feira de cinzas. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.